E aí galera, mais uma vez aqui gravando um vídeo Hoje galera, eu vim aqui comprar aqui umas peças usadas aqui Na rendifica aqui, vamos entrar agora Pra conhecer aqui a rendifica Aqui tá minha modela, vim nela, vai com as peças Vamos conhecer aqui os acessórios Olha aí ó, parece um labirinto aqui ó, de peças Todos os tipos de motos, cinquentinha, moto grande Moto da Honda, todas as peças Que é moto aqui ó, moto recuperada Que é moto de leilão pessoal, mas como é moto que tem documentação O chassi dela tem procedência, aí eles recuperam Pra vender É tudo moto recuperada aqui ó Moto comprado da Nilote Ele reforma ela totalmente Deixar ela tudo zerada, pinta novamente ó Tudo peça de procedência aqui Agora vamos conhecer aqui os acessórios Na verdade hoje pessoal, eu vim aqui nessa retifica hoje Eu vim pra dar um passe aqui numa camisa de uma De uma cinquentinha Aí tô aproveitando aqui enquanto ele tá fazendo ali o serviço Eu tô aqui gravando aqui pra vocês Ó, que é tudo peça Peça usada, tudo peça de procedência galera Ó o labirinto de peça aqui ó O pessoal vem aqui É igual numa feira Numa feira você sai procurando o que você quer É igual aqui Não precisa nem você procurar o dono Você chega, pede licença e vem procurar O que você encontrar aqui Quando você encontrar o objeto Se dirige a ele E negocia Peça, o que você imaginar Estátua de moto Cinquentinha, moto grande Câno de escapo Todos os acessórios de todas as motos Tem gente que vem aqui E depois se queixa pra mim Como eu divulgo Aí diz que não encontrou o que queria Ninguém informou direito Eu já falei que quando quiser uma coisa Você tem que ir atrás e procurar Quando encontrar Aí vai lá e paga Mas se você perguntar Fica difícil de Fica difícil de saber aqui A um do pessoal que trabalha aqui Pra dizer onde é que tá cada coisa Porque é tudo assim ó Tudo jogado É tudo peça de moto aqui ó Milhares e milhares de peças aqui ó Naquele paredão ali É só pneu e rodas ali ó Eu vou chegar lá daqui a pouco Não dá pra ir por aqui Mas eu vou chegar lá Eu vou voltar aqui A gravação É muita peça galera Quando eu preciso de peça De cinquentinha Pra fazer minhas adaptações Na mobilete Rodas Ou seja lá o que for Eu venho aqui Ele dá o preço dele E se você Prechinchar né Claro que todo mundo Negocia Os preços aqui são negociáveis Motor de partida Acessório mesmo Eu compro aqui É Você vem Você vem e compra Se tiver com defeito Ele vai e troca Tentar chegar ali Até o outro lado Pessoal Não só esse salão não Galera É Três salão que tem De peças Esse aqui é só O da oficina É muito As peças mais especificas Que tem o salão ali Separada Essa daqui É a parte destinada Ao desmanche mesmo Aqui Depois que desmancha Elas são organizadas Em outro salão ali E daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Vem e compra alguma coisa aqui Procura aí o Edvan Que ele Que vai lhe ajudar Vamos tentar chegar Até o paredão ali Pra ver o que é que dá É muita peça galera Tem peça sucateada Mas tem peça boa pra uso Tem que ter cuidado Pra andar Pra não pisar Nenhuma ponta de parafuso Alguma coisa Mas Dá pra ir Ó Já tô pertinho aqui Que é só rodas Aqui ó A roda da minha mobilete Eu comprei aqui galera Eu consegui encontrar aqui Comprei no tempo Na perfil E ainda hoje Ela custa o mesmo preço É só conversar Direitinho com ele Rodas boas galera Roda rodão Ó Que é de moto Essa daqui Eu tinha separado Um dia desse Que eu ia comprar ela Mas só que o dinheiro Não deu Deixa eu até separar daqui A gente tá no mesmo cantinho Aqui ó E era essa daqui Agora a pareia dela Não tá aqui A pareia dela Ó Essa pareinha aqui Isso aqui é do Antônio Eu tinha separado aqui Que eu ia comprar ela Tá aqui no mesmo cantinho Ninguém viu atrás ainda Futuramente eu posso até Comprar ela Tá aqui Vou pegar a outra Vou colocar aqui juntinho Eu ia comprar Eu ia comprar essas aqui Pra fazer um carrinho De lanche Pra minha esposa Aí separei aqui Só que As condições Não deu Aí depois Que eu separei essa Eu vi essa daqui Também ó E também Futuramente Quando vem aqui Ninguém leva ela É Eu ia separar Essa daqui Só que a pareia Que eu encontrei pra ela Foi essa daqui ó Tá bem zoada Tá Uma amassada aqui Mas tem muitas rodas aqui É muitas E a pessoa vindo aqui Pra comprar uma roda Só escolher o modelo Que quiser Que tá tudo aí ó Nas partilheiras aí ó Tudo É tudo peça de leilão Aqui galera Peça de procedência É o dono aqui da Rete Que ele comprou Essas motos No lote né De leilão Aí É destinado ao desmanche O bloco Só o bloco principal Do motor Que não pode ser vendido Porque A numeração dele Ela é raspada Que a polícia Quando vai vender né Pra organizar Pra vender eles Raspa Tira Mas aqui as peças Tem procedência Tem nota em tudo É muita bagunça ó Pode ver aí no chão Fumar aqui de longe Eu tava lá perto Daquele portão lá ó Aqui o pessoal Tão ali desmontando Algumas peças O pessoal vem aqui galera Procurar uma peça Se não encontrar aqui No chão aqui Desmontada Eles abrem o motor Na hora A pessoa precisa De um virabrequim Ou Precisa de Uma Qualquer pecinha De dentro Do motor Eles abrem na hora O motor Só pra tirar aquela peça Eu tava aqui Um dia desse Ele abriu aqui Um motor Só pra tirar Um Um Reguladorzinho Da marcha Passadorzinho Da marcha No outro dia Que eu vim aqui Pra comprar Alguma peça Do mesmo motor Que foi aberto Que no caso Foi ontem Só tinha o pistão Dele Até a camisa Já tinha levado Já O pessoal Comprei na hora Assim que abre Um motor Aqui o pessoal Comprei Igual Verdura Na feira O pessoal Cai em cima Compre tudo Olha Tudo peça Eu vou tentar Ir até outro salão Ali Eu vou dar Uma saída E aqui Vou mostrar Outro salão Aqui é o setor Onde faz o Prounimento Aqui nas camisas Aqui Preparação Delas Aqui Aqui Tá dando Um passo Aqui Com essa camisa Aqui galera Que eu fiz Pra dar Uma ajeitada Nela Aí tá dando Um passo Nela Porque Fui colocar Um pistão Outro pistão E não tava Entrando Aí galera Aí é dando Um passo Aí Vamos alevear Ali as outras peças Ó Nesse salão Aqui Tá fechado No momento Porque o menino Que toma de conta Aqui tá lá No outro Mas aqui É muitas peças Também Se você pensar Aqui É muita coisa Antes era aqui Que ficava A maioria das coisas Mas agora Tá dividido Em três salões Aquele lá Que é onde desmancha Depois elas são Organizadas aqui Nessas estantes Aqui ó São organizadas aí Nessas estantes As peças separadas Tem tudo Pra você pensar Carinagem Tanque Para lama Painel Suspensão Tudo Tudo Tanque Tem tudo aí Tem muitas peças Jogadas pelo chão É porque Quando o pessoal Vem aqui Pra comprar Tem que sair tirando Aí não dá tempo De estar organizando Toda vez Mas é isso aí galera É peça Que não acaba mais É muitas peças Peças originais Aqui é tudo Aqui é peça original Aqui é peça De moto Que andava errada E foram Recolhida E ficou né Pra ser Leiloada Foi leiloada E aqui é comprado De moto Ele compra muito Ele trabalha com isso Aqui voltei novamente Pra cá Do início Agora galera Eu vou encerrar Que esse vídeo aqui Que eu vou ter que ir embora Mas depois vai ter Mais vídeo aqui Relacionado A peças Quem tiver interesse Estou procurando agora Galera Um parafuso aqui Eu encontro Um parafuso Do bloco do motor Porque um Que está lá Está com a cabeça dele Meio espanada Eu só encontro um Esse vídeo Fica por aqui Muito obrigado Quem assistiu Até o próximo Se Deus quiser Tchau Tchau